Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou ensinar o passo a passo desse cropped, o cropped parte, só que a nova versão, tá, gente? Parte porque nova versão, porque eu já fiz esse modelinho aqui, porém, em ponto relevo. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu até vou colocar bojo ainda, tá? Aplicar o bojo. Então, aqui, em ponto relevo, eu fiz o videoaula. Pra você que se interessa fazer, você não fez ainda, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então, eu fiz esse modelinho e resolvi fazer outra versão com pontos mais simples, tá? Pontos normais, bem mais fáceis de fazer, tá? Aí, esse eu fiz com a linha Text 295, tá? Você pode fazer com a linha Anne, a Bella Fashion. Esse eu fiz com a Bella Fashion, pode fazer com a Camila Fashion também, enfim, é o que você achar melhor, tá? Independente da marca, pode fazer com o fio que você quiser. Esse aqui eu fiz com a linha Charme, tá? Ou seja, a Texte maior. Aqui na parte do bojo, eu fiz normal, como eu faço com a linha Text 295. Eu explico pra vocês certinho no passo a passo, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu apliquei o bojo, fica até sobrando, porque eu fiz com a linha mais grossa. Mas, porém, com a mesma quantidade de carreiras que eu faria aí com a linha mais fina, tá? E lembrando também que esse bojo é um formato um pouquinho menor, tá? É um M um pouquinho menor. Então, eu fiz com a linha Charme. Um novelo dá pra fazer tranquilo, tá? Pelo menos até o tamanho M, vou mostrar aqui pra vocês a quantidade que sobrou. Então, tamanho G dá pra fazer se você não fizer muito mais comprido aqui, tá? Então, vamos precisar, né? De um novelo Text 378. Mas, lembrando mais uma vez, vocês podem fazer com a linha mais fina, tá? Como eu falei pra vocês, Text 295 também você pode fazer, tá? Então, um novelo. A agulha que eu uso é a 2,5, tá? Pra fazer o cordão aqui na parte das costas, eu utilizei a agulha número 3 pra aplicar o bojo, pra fazer os arremates, agulha de tapeceiro, tesoura pra cortar e um par de bojo se você for aplicar bojo. Você pode tá forrando também se vocês quiserem, tá? E etiqueta, gente, pra deixar sua peça mais, mais charmosa, mais valorizada. Então, eu indico vocês etiquetas da Lumos Etiqueta. Olha só. Então, gente, vocês seguem lá também, lá no Instagram, arroba Lumos Etiquetas, tá? A logo deles é só esse aqui. E tem cartões também, olha só meu cartãozinho, gente. Você pode colocar aí o que você quiser no cartão. Tem outros modelos também, tem vários modelos de etiquetas. Inclusive, o corinho sintético. Esse aqui é o acrílico, tá? Então, tem várias cores e modelos pra você escolher. Vou deixar o contato também do Zap ainda na descrição do vídeo, tá bom? Ver se consigo também, se eu lembro, colocar aí nos comentários. Acho que é mais fácil pra vocês encontrar, tá? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse modelinho. Nova versão do Cropped Patch. Eu vi que vocês gostaram, então eu resolvi trazer pra vocês. Igual eu já fiz com outros modelinhos que eu fiz, né? E um ponto, aí eu vim trazendo outra versão e vocês estão gostando. Então, eu resolvi trazer a nova versão desse Cropped também. Espero muito que vocês gostem, tá? Me sigam lá no Instagram, arroba Patch Crochê Oficial. Agora, a seguir, vamos seguir com o passo a passo. Então, pessoal. Eu vou fazer o tamanho M, tá? Apesar dessa linha ser um pouco mais grossa, que é a Tex 378, né? Pra você que está fazendo com a linha Tex 295, qualquer marca aí, tá? Vocês podem seguir a mesma quantidade de correntinhas de início, a mesma quantidade de carreiras. Depende do seu ponto, tá? Estou falando assim, tamanho padrão. Tamanho M, normal, tamanho padrão, que eu faria, né? São 10 carreiras. Eu vou fazer 9. Eu sempre faço uma carreira a menos, porque eu vou estar aplicando bojo. Pra você que vão forrar, enfim, não vai aplicar bojo, né? Vocês podem fazer o tamanho aí, normal, que é 10 carreiras, certo? Tamanho G, 12, GG, 14, enfim. Tamanho padrão. Vocês podem modificar a quantidade de carreiras, né? Se vocês quiserem. Então, esse como é a linha um pouco maior, lógico que vai ficar um pouco maior do que se eu trabalhasse com a linha Tex 295. Mas, o bojo, eu vou aplicar o bojo, vai ficar uma carreira sobrando. Pra linha Tex 295, não vai ficar carreira sobrando, tá? Então, aqui eu vou dar início, né? Fazendo o ponto inicial. E para o tamanho M, eu sempre faço 18 correntinhas, tá? E aumento de duas em duas correntinhas para cada tamanho. Pra diminuir o tamanho também, diminuo duas correntinhas. Tá na tela pra vocês, tá? A quantidade de correntinhas. Eu vou fazer aqui 18 correntinhas e já já eu volto. Feito as 18 correntinhas. Gente, é um tamanho... É um... São pontos bem simples, como eu sempre faço, tá? Nesse... Nessa parte do bojo. Mas, eu sempre gosto de ficar bem certinho. Porque, talvez, tem iniciantes assistindo o vídeo, tá? Mas, pra vocês que me acompanham, já sabem certinho como fazer, né? A seguir. Feito as quantidades de correntinhas, vamos fazer mais três. Que vai aumentar, então, um ponto, tá? Essas três correntinhas vão valer como ponto alto. Eu dou laçada, eu vou pular essas três correntinhas. Que eu fiz uma, duas, três. E na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. E vou seguindo fazendo... Um ponto alto sobre cada correntinha. Até no final. Um ponto alto sobre cada correntinha. Feito aqui, um ponto alto sobre cada correntinha. Aqui, nessa última correntinha, fiz um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos na mesma correntinha. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui no mesmo ponto, tá? Então, aqui na mesma correntinha, ficamos com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Que é pra fazer a viradinha aqui, tá? Agora, a seguir, vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto. Observar sempre pra não fazer mais aumento aqui. Então, vem aqui no próximo ponto e faz um ponto alto. E vai seguindo... Fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Até no final. Chegando aqui no final, aqui o último, venho na... Essas três correntinhas que a gente fez, ó. Vem na terceira correntinha, que é o último ponto. E faço um ponto alto. Vou virar, subir três correntinhas... E vou seguir fazendo em cada ponto alto, um ponto alto. Toda vez que você virar, você vai subir três correntinhas e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Vou seguir fazendo aqui e quando chegar aqui no espaço de duas correntinhas, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no espaço de duas correntinhas. Agora, a gente... A partir de agora, vamos fazer sempre dessa forma. Chegou aqui no meio, você vai fazer... Aqui no mesmo espaço, dois pontos altos... Uma correntinha e dois pontos altos. Então, ao invés de fazer o que a gente fez na primeira carreira, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vamos fazer dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora, toda vez que eu chegar aqui no espaço de uma correntinha, eu vou fazer a mesma coisa. Feito isso, vamos seguir fazendo em cada ponto alto, um ponto alto. Chegando aqui embaixo, você vai fazer, não esqueçam de não pular, tá? Tem que fazer um ponto alto aqui no outro pontinho, virar, subir três correntinhas e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Chegando aqui no meio, novamente, vou mostrar mais uma vez com vocês, porque agora vai ser repetições, tá? Ida e volta, ida e volta. Pronto, chegando aqui no espaço de uma correntinha. Vamos fazer sempre, toda vez que chegar no espaço de uma correntinha, fazer dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. E seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Por quantas carreiras? Para o tamanho M eu faço, como eu expliquei pra vocês, nove carreiras, tá? Com a linha Tex 295, pode fazer nove carreiras também, caso for aplicar bojo. Mas, se o ponto for muito apertado, gente, mesmo se for aplicar bojo, podem fazer, podem aumentar aí, tá? Podem fazer dez correntinhas, é, carreiras, não correntinhas, tá, gente? A quantidade de correntinhas pode seguir o mesmo. Mas, a quantidade de carreiras, se o ponto for muito apertado, mesmo se for aplicar bojo, podem fazer nove carreiras. Tanto com esse fio ou a linha Tex 295, tá? Então, com esse fio aqui no meu ponto, para o tamanho G, eu faria dez carreiras, tá? Mas, pra você que tá fazendo com a linha Tex 295, pode ser que você tenha que fazer dez, tá? Mesmo se você for aplicar o bojo. Para o tamanho G, se você for, não for aplicar bojo, né? Se o seu ponto não é muito apertado, você pode fazer doze carreiras. Enfim, pode seguir aí a quantidade de carreiras que eu tô colocando na tela. Isso pra você que vai aplicar bojo, tá, gente? Como eu falei, eu faço sempre com a linha Tex 295, mesmo com essa linha aqui, que é um pouquinho mais grossa, tá? Vou fazer aqui minhas nove carreiras, completar minhas nove carreiras, e já já eu volto. Pronto, pessoal, feito aqui as nove carreiras. Aí, eu fiz o outro lado, tá? Você vai fazer o outro lado com a mesma quantidade de correntinhas, com a mesma quantidade de carreiras, tá? De acordo com o tamanho que vocês estão fazendo. Aqui, você vê que a última peça, eu não cortei o fio, que eu já vou unir as duas partes, tá? Você vai virar pra parte da frente, assim, ó, tá? A parte da frente é esse ponto aqui, ó. O lado avesso, só você olhar esse fiozinho aqui, normalmente fica o lado avesso, tá? Ele fica desse formato aqui, o lado avesso. Parte da frente é assim, ó. A primeira carreira mais marcadinho. Então, você vai virar as duas peças assim, como eu... Esse lado aqui, que eu não cortei o fio, eu vou virar dessa forma. Aí, eu vou unir... Fazendo duas correntinhas. Se você quiser mais juntinho, pode fazer uma ou até nenhuma, tá? Então, vou fazer aqui duas correntinhas. Uma, duas, assim, mais apertadinho, né? Pra não ficar muito aberto. Venho aqui no último pontinho, aqui no caso é a correntinha, venho na terceira correntinha, ó. E vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar... Vou puxar aqui reto. Vou puxar aqui por trás, que aí eu vou fazer o arremate aqui do lado avesso. Aí, eu vou esconder aqui entre os pontos, dividir no meio... E dar o nozinho, tá? Dessa forma aqui que eu faço, ó. Divido em duas partes, pego aqui algum ponto por dentro, não deixando passar pra ver aqui, ó, o lado da frente, tá? Passo assim, aí eu pego as duas pontas e dou aqui uns dois a três nozinhos. Aí, você vai pegar e esconder novamente o fio, tá? E corta o excesso. Se pingar uma colinha, pra ficar bem coladinho, melhor ainda, tá, gente? Agora, a gente vai fazer a parte aqui de baixo. Primeiro, vamos fazer uma quantidade de correntinhas um lado, depois fazer do outro pra poder continuar. Eu vou pegar e virar assim. Aí, eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui desse lado, cortar o fio e depois fazer a mesma quantidade de correntinhas desse outro lado e continuar aqui, tá? A quantidade de correntinhas, gente, eu vou explicar pra vocês. Varia de tamanho, varia do seu ponto, tá? Vou fazer aqui o ponto inicial. Venho aqui no último pontinho. E vou fazendo aqui, ó, a quantidade de correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu gosto de explicar de uma forma aqui pra vocês, gente, que dá certo com qualquer fio, qualquer ponto, tá? Espresso do seu ponto. Por quê? É fácil eu falar assim, faz tantas correntinhas pra tal tamanho, tá? É fácil, só que nem sempre vai dar certo. Nem sempre que dá certo no meu ponto, vai dar certo com o seu, tá? Então, eu gosto de explicar dessa forma. Você vai pegando essa correntinha, deixando reto. Quando chegar mais ou menos no meio, pode passar aqui umas duas carreirinhas, tá? Do meio, depende aí do seu ponto. Se o ponto for muito apertadinho, você pode deixar passar umas duas, três carreirinhas, tá? Do meio aqui. É, por quê? Tem que deixar espaço. Se você fizer muito a conta, unir muito aqui, ó, nas costas. É, quando você vestir, primeira vez pode ser que dê certo, gente. Mas, depois, vai cedendo e vai afrouxar no corpo, tá? Esse modelo aqui tem que ficar bem coladinho no corpo, senão não vai ficar legal. Então, você vai fazendo a quantidade de correntinhas. Pode ir medindo em você. Se for fazendo pra você, vai medindo, colocando em você no busto. E vai fazendo correntinhas. Se tiver mais ou menos assim, um palmo, tá? Não fechadinho, um palmo assim, ó. De distância, aí você para, tá? Então, o meu vai ficar mais ou menos até aqui, ó, de correntinhas, tá? Então, eu vou explicar dessa forma que você pode trabalhar com qualquer linha. Seguindo essa dica, vai dar certo, tá? Aí, a mesma quantidade de correntinhas que der desse lado, você vai fazer do outro, tá? Então, vai fazendo assim, ó, deixando reto a sua peça. Vai fazendo as correntinhas. Mais ou menos do meio, pode passar aí de duas carreiras a três carreiras do meio, tá? Aí, você espalha, tá? Pronto, pessoal. Eu fiz 27 correntinhas. Vou mostrar pra vocês. Olha só, da forma que eu expliquei, ó. Deixando reto. Passou aqui duas carreiras do meio, tá? Então, aqui eu vou cortar o fio. Fiz aqui mais uma correntinha, tá? Depois, vou fazer o arremate. Agora, eu venho desse lado e vou fazer 27 correntinhas também. Faz aí o ponto inicial. Venho aqui em cima desse primeiro pontinho. E vai fazendo. Vou fazer aqui as 27 correntinhas. Segue a quantidade de correntinhas que vocês deu aí, tá? Que já, já eu volto. Pronto, pessoal. Feito aqui as 27 correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui mais uma, duas correntinhas, tá? Fiz aqui mais duas correntinhas. Vou pular essas duas correntinhas. Uma, duas. A terceira, venho na quarta correntinha e faço um ponto alto. Tem que continuar aqui com 27 pontos, tá? Agora, eu vou fazendo em cada correntinha um ponto alto. Aí, chegando aqui, ó, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Olha só. Aqui em cima desse ponto, desse primeiro ponto aqui, ó. Aqui em cima eu faço um ponto alto. E agora, dentro de cada ponto, assim, ó. Eu faço dois pontos altos. Então, venho aqui e faço dois pontos altos. Dois pontos altos. E assim, vamos fazendo dois pontos altos dentro de cada ponto. Pra vocês que fizeram outro cropped, gente, na versão, né? Na primeira versão que eu fiz com pontos em relevo. Já sabe como fazer. A única diferença é que a gente não vai trabalhar ponto em relevo. A gente vai fazer pontos altos normal, tá? Que eu sei que tem gente que, às vezes, não gosta de trabalhar com ponto diferente. Ou não quer arriscar, nunca fez. Então, eu resolvi fazer essa nova versão, tá? Com pontos mais simples. Aí, nós vamos fazendo aqui dois pontos altos dentro de cada ponto. Quando chegar aqui no meio, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no meio. Aqui no último ponto, eu fiz dois pontos altos. Aqui, temos duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Você pode fazer dentro de cada correntinha ou vir aqui, assim, ó. Por cima mesmo e fazer dois pontos altos, tá? Agora, eu vou seguir fazendo, ó. Do outro lado, dois pontos altos. A mesma coisa que eu fiz esse lado aqui, eu vou fazendo do outro, ó. Dentro de cada ponto alto, eu vou fazendo dois pontos altos. Aí, eu vou fazendo assim. Quando chegar aqui, não esqueçam de fazer um ponto aqui, ó. Nesse mesmo pontinho aqui, ó. Igual a gente fez aqui, gente, tá? Só ir fazer a mesma coisa, certo? Aí, vai fazendo em cada correntinha um ponto alto. Chegando aqui, eu volto. Pronto, pessoal. Fiz aqui um ponto alto por cada correntinha. Agora, eu vou virar e vou repetir agora ponto alto sobre ponto alto, tá? Vamos virar, subir três correntinhas, que vão valer como um ponto. E vou seguir em cada ponto alto, fazendo um ponto alto. Aí, por quantas carreiras que eu vou fazendo? Essa mesma coisa, tá? Ponto alto sobre cada ponto alto. Vou fazer aqui umas três a quatro carreiras, porque ainda tem mais, tá? Tem carreirinha de ponto baixo, depois a carreira de ponto X, tá? Então, vai aumentar muito ainda o comprimento. Então, vocês vão vendo aí. Depois de fazer a carreira de ponto X, você vai fazer a mesma quantidade de carreiras que você fizer aqui agora, tá? Então, depende do comprimento aí, vocês fazem mais ou menos, certo? Vou fazer aqui umas três a quatro carreiras e já já eu volto. Como é a mesma coisa, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meio, você vai seguir fazendo normalmente. Vou virar e fazer ponto alto sobre ponto alto. Vai virar e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Subir três correntinhas e seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, é muito fácil. Então, fazem aí que já já eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui três carreiras de pontos altos. Eu falei que a gente iria fazer uma carreira de pontos baixos, mas é meio ponto alto, certo? Vamos virar aqui. Vamos subir duas correntinhas que vale como meio ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto, ó, no próximo e faço um meio ponto alto. Meio ponto alto, gente, você faz assim, a puxa reto, tá? Dá a laçada, venho no próximo, puxa reto e vai fazendo, ó. Em cada ponto alto, um meio ponto alto. Até no final. Pronto, pessoal. Feito aqui meio ponto alto sobre cada ponto alto. Agora, vamos virar, vamos fazer agora a carreira de ponto X, tá? Aqui no primeiro, nós vamos subir quatro correntinhas pra dar a altura do ponto X, tá? Vai ficar como um ponto alto duplo, certo? Vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas e venho no próximo ponto, ó, meio ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto duplo. Então, aqui estamos, é, no início vamos ficar com dois pontos altos, né, duplos. E vamos agora fazer o ponto X. Vou dar duas laçadas. Vou pular um ponto aqui no próximo, faço aqui, ó, vou fazer um ponto alto, vou tirar uma vez só, ó, tirei aqui uma vez. Dou a laçada, vou pular um ponto, tá? Vem aqui no próximo, ó, dou a laçada, tiro uma vez. Aqui já vou fazer o ponto alto de cima, vou dar a laçada. Olha só, estamos assim, ó, dei laçada, tiro aqui duas laçadinhas, dou a laçada, tiro duas e fecho. Fiz aqui um ponto alto. Faço uma correntinha, dou a laçada, vou fazer um ponto alto normal, pego essas duas laçadinhas aqui, ó, dos dois pontos aqui. E vou fazer um ponto alto, ó, dou a laçada e faço ponto alto normal. Então, gente, fazer devagarzinho dá pra entender, certo? Dou duas laçadas, venho no próximo, não vou pular um ponto, eu pulei aqui um ponto somente aqui no início pra fazer o primeiro ponto X, tá? Aqui pra fazer o próximo ponto X, eu não vou pular ponto. Venho no próximo ponto, então, e faço aqui, ó, um ponto alto, tirando uma vez só aqui. Dou a laçada, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto, tiro uma vez só, ó, tirei uma vez. Agora, eu vou fazer agora a parte de cima, que é um ponto alto. Então, dou a laçada, tiro duas laçadinhas, laçada, tiro duas novamente, laçada e fecho, ó. Uma correntinha, pego essas duas laçadinhas aqui e faço um ponto alto, ó. Um ponto alto normal, tá vendo? Ficando assim. Vou fazer mais um pra vocês, tá? Vou dar duas laçadas. Venho no próximo. Pra iniciar um ponto X, eu não pulo nenhum ponto. Então, venho aqui nesse ponto, faço um ponto alto aqui, vou tirar uma vez só. Dou a laçada, pulo um ponto, no próximo, faço um ponto alto, tiro uma vez só. Agora, vou pra parte de cima. Dou a laçada, tiro duas laçadinhas, ó. Laçada, tiro duas laçadinhas, laçada e fecho aqui com essas duas laçadinhas. Faço uma correntinha e faço um ponto alto, pegando essas duas laçadinhas aqui. Ponto alto assim. E dessa forma, vamos fazer o ponto X, os pontos X, né, até chegar no final, tá? Aqui no final, vamos terminar com dois pontos, dois pontos duplos, né? Igual a gente iniciou. Pronto, pessoal, feito aqui a carreira de ponto X. Aqui, pessoal, ao invés de terminar com três pontos, meu terminou com quatro, tá? Aqui no início, vocês veem que eu pulei um ponto. A única diferença aqui, eu vou pular dois, porque o meu terminou com quatro pontos. Não vai fazer diferença, tá? Então, aqui... Vou dar duas laçadas, vou pular esses dois pontos, venho no penúltimo... E faço ponto alto duplo. Ponto altíssimo ou ponto alto duplo, pra mim, é a mesma coisa, tá, gente? Tô duas laçadas, venho no último pontinho aqui... E faço ponto alto duplo. E agora, vamos fazer mais uma carreira de meio ponto alto. Vou virar, vou subir duas correntinhas, que vale com meio ponto alto. E em cada ponto, vamos fazendo um meio ponto alto. Vendo esse próximo ponto aqui, faço meio ponto alto. Aqui em cima do ponto, um meio ponto alto. Aqui no meio, no espaço de uma correntinha, faço meio ponto alto. Em cima do ponto, faço meio ponto alto. E assim, vamos preenchendo cada ponto, ó. Aqui no espaço de uma correntinha, do ponto X, meio ponto alto. Ponto. Em cima do ponto, faço meio ponto alto. No espaço de uma correntinha, um meio ponto alto. E em cada ponto, vamos fazendo um meio ponto alto, tá? Até no final. Pronto, pessoal. Já fiz aqui a carreira de meio pontos altos. Agora, vamos repetir essas carreiras aqui, ó. Eu fiz três carreiras de pontos altos. Agora, eu vou fazer mais três aqui, carreiras de pontos altos, tá? Vamos virar, vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto. Venho no próximo ponto, faço ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada meio ponto alto. Quando eu terminar essa carreira, eu vou fazer mais duas, tá? Como é ponto simples, você já sabe como faz. Aí, eu vou fazer as minhas três carreiras aqui. Vou completar minhas três carreiras. E já volto com vocês, tá? Vocês vão seguindo assim, é muito fácil. Ponto sobre cada ponto. Vai virar, subir três correntinhas e seguir fazendo ponto sobre ponto. Aí, eu vou seguir a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui. Eu fiz três, aí vou fazer mais três aqui, tá? Se você quiser fazer mais, pode também, tá, gente? Lembrando que ainda tem um acabamento que vamos fazer aqui, tá? Depois de a gente fazer as últimas carreiras de pontos altos aqui, certo? Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. E eu fiz aqui, completei as três carreiras de pontos altos, seguindo a mesma quantidade que eu fiz aqui. Mas é como eu falei, se vocês quiserem aumentar o comprimento do cropped, pode aumentar as carreiras. Fica mais bonito se você seguir a mesma quantidade de carreiras aqui, tá? Mas não tem problema se você quiser aumentar mais uma ou duas carreiras, tá? Então, aqui... Ou mais carreiras, certo, gente? Aqui, agora, eu vou fazer mais duas carreirinhas de meio pontos altos, tá? Vou virar, vou subir duas correntinhas e vou fazendo um meio ponto alto sobre cada ponto alto. Terminando essa carreira, vou virar e fazer mais uma carreira de meio ponto alto. Aqui, pra finalizar aqui essa parte aqui do comprimento do cropped, tá? Então, eu vou fazer aqui as duas carreiras. Você já sabe como faz, tá, gente? É só ir fazendo meio ponto alto sobre cada ponto. Quando chegar aqui, vou virar e fazer mais uma carreira de meio pontos altos. Você sabe que ao iniciar aqui, você vai iniciar com duas correntinhas que valem com meio ponto alto, tá? Igual a gente acabou de iniciar aqui. Então, fazem aí, que já já voltamos com o próximo passo. Pronto, pessoal. Fiz aqui as duas carreiras de meio pontos altos. Agora, eu vou cortar o fio. Vou fazer aqui duas correntinhas. Puxo aqui, forma um nozinho. Depois, você vai só esconder o fio. Agora, vamos reservar essa parte. Gente, que vamos fazer agora a golinha, tá? Gente, pra fazer a golinha, o ideal é você medir o pescoço, tá? Que você vai fazer bem coladinho no pescoço. É... A medida do pescoço mesmo, tá? Porque se você deixar muito grande, ficar muito frouxo, é... Não vai dar sustentação ao busto, né? Ao seio. Por quê? Faz parte da alça, porque a alça do cropped vai ser ligada à golinha. Então, se ficar muito pra baixo, ou seja, frouxo no pescoço, aí vai descer. Não vai dar sustentação ao busto, tá, gente? Então, o ideal é que você tire a medida do pescoço, certo? Então, pessoal, vamos pegar aqui o fio, fazer o ponto inicial. Vou fazer aqui três correntinhas, uma, duas, três. Vou fazer aqui mais duas correntinhas, uma, duas correntinhas. Pulo essas duas correntinhas que eu fiz, uma, duas, três. Na quarta, eu faço um ponto alto. Venho aqui na última correntinha e faço um ponto alto. Ficando aqui com três pontos, tá? Vou virar, vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. Dou a laçada, venho no próximo ponto alto, faço ponto alto. Laçada, venho aqui no último pontinho, na terceira correntinha e faço ponto alto. Viro, vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto. Dou a laçada, venho no próximo ponto, faço ponto alto. No próximo ponto, aqui na terceira correntinha, faço ponto alto. Então, você vê que a gente tá fazendo repetições de pontos, ficando sempre com três pontos. Vou virar, subi três correntinhas, que vale como ponto alto. Venho no próximo ponto, faço ponto alto. No próximo ponto, na terceira correntinha, faço um ponto alto. Então, vamos fazendo essas repetições de pontos, ó. Ficando sempre com três pontos, ponto alto sobre ponto alto, tá? Por quantas carreiras? Igual eu falei, gente, você vai fazendo até chegar na medida do seu pescoço, tá? Então, vou fazer aqui. Quando eu fiz com a linha Tex 295, né? Que é a linha mais fina, pouco mais fina, eu fiz 41 carreiras. Aí, essa aqui não é tão mais grossa, né? Talvez eu tenha que fazer três carreiras a menos, ou duas, tá? Aí, eu vou tá fazendo aqui, medindo no meu pescoço. E falo pra vocês quantas carreiras eu fiz e a medida, tá? Vocês vão seguir aí com a sua medida, que já já eu volto. Pronto, pessoal. Eu fiz aqui 37 carreiras, tá? Ou seja, eu fiz quatro carreiras menos que eu fiz com a linha Tex 295, tá? Aqui ficou com 35 centímetros, certo? Agora, nós vamos trabalhar aqui... Vamos virar assim, ó. Aqui, agora, vamos trabalhar a parte que vai descer, tá? Aqui, eu vou subir três correntinhas, que vai valer com um ponto, tá? Aqui, dentro do ponto, vou fazer dois pontos altos. Dentro do próximo ponto, faço dois pontos altos. Aí, a gente vai trabalhar dois pontos altos dentro de cada ponto. Assim, até no finalzinho. Dois pontos altos dentro de cada ponto. Pessoal, eu cheguei aqui no final. Aqui no último ponto, já fiz dois pontos altos. Vou fazer aqui o último ponto, bem no pezinho aqui do ponto, ó. Igual a gente iniciou aqui, ó. Aí, você vai terminar também. Agora, vamos virar. Agora, nós vamos trabalhar pontos... Pegando ponto em relevo, tá? Somente a primeira carreira. Lembrando que esse modelo aqui não vai ser ponto em relevo, tá? Que é pra fazer a caidinha, certo? Então, você escolhe o lado que você quer fazer pra ficar caído, ó. Se você pegar assim... Aí, vai ser dessa forma, assim, ó. Tá? Vai cair de assim. Então, eu vou deixar, vou fazer, já vou começar assim, ó. Fazendo três correntinhas, que vale como um ponto. Dou laçada, vou pegar aqui o próximo ponto assim, ó, em relevo, tá? Faço ponto alto. Então, aqui vai começar a cair assim. Então, vai ser dobrado dessa forma, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer a caidinha que vai aumentando o comprimento, certo? Dou a laçada, pego o próximo ponto do mesmo jeito. Pegando dessa forma aqui, ó. E faço ponto alto em relevo. Pego o próximo. Dou laçada, pego o próximo em relevo também. Dessa forma. No próximo. E vamos fazendo assim, em cada ponto alto, pegando em relevo. Observa pra não pular nenhum ponto, tá? Vamos fazendo assim até no final. Olha só. Aí, vai ficando caído assim, ó. Tá? Então, se você pegar assim, ó, pela frente... A caidinha vai ser já do outro lado, tá? Então, vou fazendo aqui e já já eu volto. Pronto, pessoal. Chegando aqui no último ponto, vou fazer em relevo. Apesar que no início a gente só sobe três correntinhas, não tem problema, tá? Você vai fazer aqui em relevo. No último ponto. Agora, é muito fácil. Você vai virar e seguir fazendo ponto sobre ponto, ó. Vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto. Vendo o próximo ponto, faço ponto alto. E vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui, agora, você vai fazer a quantidade de carreiras vocês quiserem, tá? Ponto alto sobre cada ponto. Ida e volta. Aí, vai depender do comprimento da golinha que vocês querem, tá? Olha só. Aí, vai dobrando assim, que é a forma que vai ficar, né? Ó. Vai ficar assim. Aí, você vai fazendo, ó. Ida e volta, e volta. Ponto A sobre ponto alto. Quando eu fiz em relevo, eu fiz oito carreiras. Aí, talvez eu faça oito ou sete. Não quero nem muito curtinho, nem muito comprido, gente. Aí, vocês fazem a quantidade de carreiras vocês quiserem, tá? Aí, como é ponto simples, fácil de fazer, eu vou fazer minhas carreiras aqui, vocês fazem de vocês, tá? É só ponto alto sobre ponto alto. Ao virar, você vai subir três correntinhas, igual a gente acabou de iniciar aqui, ó. Três correntinhas, que vão valer como ponto alto, e seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Vou fazer aqui, já já, e eu volto. Pronto, pessoal. Eu fiz aqui, contando desde essa primeira carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, tá? Então, aqui, agora eu vou cortar o fio. Vou fazer o acabamento. Aí, como eu tenho que fazer por toda a volta, eu vou cortar o fio. Fiz aqui duas correntinhas, tá? Puxo que forma o nozinho. Aí, eu vou começar aqui por baixo, aqui nessa carreira aqui, ó, tá? Eu vou passar aqui, ó, com pontos baixos. Aí, eu passo com ponto baixíssimo pra cá. E vou fazendo aqui também o acabamento de pontos baixos e finalizo aqui, tá? Então, vamos fazer aqui o ponto inicial. Fazer aqui essa parte primeiro. Faço aqui uma correntinha, volto, faço um ponto baixo. Volto aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Então, feito aqui dois pontos baixos. Que aqui é dentro do ponto alto, tá? Agora, aqui, ó, dentro de cada... Em cima de cada ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui é o último pontinho, ó. Aqui em cima, aqui na terceira correntinha, eu vou fazer dois pontos pra fazer a viradinha aqui pra baixo. Então, venho aqui em cima, faço dois pontos baixos. Venho aqui dentro do ponto e faço dois pontos baixos. Aí, vamos fazendo dentro de cada ponto, dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Vai fazendo assim, ó, dois pontos baixos dentro de cada ponto. Quando chegar aqui, vamos fazer a mesma coisa que fizemos nessa viradinha aqui. Prontinho, pessoal. Chegando aqui nessa viradinha. Aqui, eu vou arrematar o fio, pessoal. Eu acho melhor arrematar aqui e iniciar aqui pra não ficar aberto, tá? Tem que ficar bem fechadinho aqui essa dobra, tá? Então, aqui, no último ponto, já fiz dois pontos baixos. Vou fazer em cima desse ponto também, dois pontos baixos pra fazer a viradinha assim como a gente fez aqui o outro lado. Então, venho aqui e faço dois pontos baixos. Venho em cima do próximo ponto, um ponto baixo. Aqui em cima desse ponto. Um ponto baixo. Aqui dentro desse ponto, dois pontos baixos. E aqui, agora, eu vou cortar o fio, tá? Aqui dentro mesmo, vou fazer um ponto baixíssimo pra cortar o fio. Puxo reto aqui, você vai... Dar o nó, tá? Então, eu vou pegar esses dois fios aqui e dar o nozinho. Depois, é só esconder... O excesso de fio, tá? Agora, vamos fazer o mesmo acabamento aqui nessa parte, tá? Vou começar aqui, fazendo o ponto inicial. Começo aqui. Aqui dentro, ó. Vou fazer aqui dentro, em cima, ó. Um ponto baixíssimo. Pra não começar já muito alto, tá? Fazer aqui, ó. Uma correntinha e venho aqui dentro do ponto. Faço dois pontos baixos. No próximo ponto, dois pontos baixos. E vamos fazendo dois pontos baixos dentro de cada ponto. Aqui no último ponto, dois pontos baixos. E em cima aqui, pra fazer a viradinha, ó. Faço dois pontos baixos, ou um ponto e uma correntinha, tá? Tanto faz. Agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. É só isso, gente. Um acabamento de ponto baixo. Aí, fazem aí... Um ponto baixo sobre cada ponto. Aqui na viradinha, você vai fazer a mesma coisa que acabamos de fazer aqui, tá? Aí, vai fazer... Vai seguir fazendo dois pontos baixos dentro de cada ponto. E arrematar aqui com ponto baixíssimo, tá? Vou terminar aqui e já já eu volto. Prontinho, pessoal. Já finalizei. Finalizei aqui, ó. Em cima desse pontinho aqui com ponto baixíssimo. Passei o fio aqui por trás. Depois, eu vou tá dividindo no meio, dando nozinho, escondendo entre os pontos, tá? Agora, vamos fazer o cordãozinho de amarrar. Pegar aqui o fio. Temos esses dois pontos baixos aqui, ó. Eu vou iniciar aqui nesse segundo aqui, tá? Quando você for fazer o outro lado, você vai iniciar ao contrário. Temos esses dois pontos aqui, você inicia aqui em cima, tá? Pra ficar na mesma direção. Aqui, você vai fazendo aqui a quantidade de correntinhas. No tamanho ideal que você acha que tá bom pra você, tá? Eu vou fazer aqui umas cinquenta correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando eu completar aqui as cinquenta correntinhas, eu volto. Pronto, feita aqui as cinquenta correntinhas. Vou fazer aqui mais duas correntinhas. Uma, duas. Dou a laçada, venho na terceira correntinha e vou fazer um meio ponto alto. Aí, vamos fazendo aqui em cada correntinha um meio ponto alto. Até no final. Prontinho, pessoal. Já cheguei aqui na primeira correntinha, né? Temos esse ponto baixo aqui e esse ponto baixíssimo. Eu acho melhor finalizar aqui nesse ponto baixíssimo pra ficar mais retinho. Agora, eu vou cortar o fio. Puxo reto. E aqui por trás, você vai fazer o arremate, tá? Aí, aqui eu falei pra você iniciar nesse ponto baixo. Então, como eu finalizei aqui no ponto baixíssimo... Pode iniciar aqui também nesse ponto baixíssimo, tá? Aqui, nessa correntinha que a gente iniciou aqui, ó. Tá vendo? Aqui você inicia fazendo as cinquenta correntinhas, né? Enfim, a quantidade de correntinhas que vocês fizeram nesse lado. E quando finalizar, você vai finalizar nesse ponto baixo aqui, ó. Ou seja, você vai pular esse ponto baixo e vai finalizar esse aqui com ponto baixíssimo, tá? Então, vou fazer aqui o meu e já já eu volto com o próximo passo. Pronto, pessoal. Já fiz aqui, ó. O outro lado. Já dei o lacinho aqui pra vocês verem como tá ficando, tá? Agora, vamos fazer... Vamos reservar essa peça. E vamos fazer um acabamento aqui. Ó, iniciar aqui, fazer o acabamento e arrematar aqui que depois vai um outro acabamento. Só que depois que vai ser o final, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um acabamento aqui pra poder fazer a alça aqui pra ligar na golinha, certo? Então, vamos lá. Já feito aqui o ponto inicial, vou começar aqui, ó. É em cima desse ponto aqui, ó. Que tá feito esses pontos aqui de baixo, tá? Em cima desse ponto, vou fazer uma correntinha que vai valer como ponto baixíssimo. Pronto. Agora, dou a laçada, venho nesse ponto alto, nesse próximo ponto alto, ó. E vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, faço ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular um ponto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. Então, a gente tá formando aqui bloquinho de dois pontos separados de uma correntinha pulando um ponto de base. Ó, faço uma correntinha, pulo um ponto e faço novamente o bloquinho de dois pontos altos. Aí, quando chegar aqui em cima, eu volto com vocês, tá? Vai fazer essa mesma repetição. Fazendo uma correntinha, pulando um ponto e o bloquinho de dois pontos altos. Prontinho, pessoal, chegando aqui em cima. Aqui no meu sobrou um ponto, tá? Pra chegar aqui no meio, aqui no espaço de uma correntinha. Eu vou fazer aqui uma correntinha, venho nesse ponto, não tem problema, tá? Se sobrar dois aqui, melhor ainda, será pular um ponto e fazer um ponto aqui, tá? Um ponto baixo. Então, vou fazer uma... Fiz aqui uma correntinha, venho nesse ponto mesmo, apesar que não sobrou mais nenhum ponto. Faço ponto baixo e aqui no meio, aqui no espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. E no próximo ponto aqui, ó, um ponto baixo. Formando aqui três pontos baixos, certo? Igual eu terminei aqui, eu vou iniciar aqui o outro lado, tá? Então, aqui eu não pulei nenhum ponto, porque não sobrou mais nenhum ponto, né? Então, eu vou fazer uma correntinha e venho direto nesse próximo ponto aqui e fazer o bloquinho de dois, tá? Ó, faço uma correntinha. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto. Feito o bloquinho aqui de dois pontos. Faço uma correntinha, pulo um ponto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. Então, é assim que a gente vai seguir fazendo o outro lado, da mesma forma que a gente fez aqui desse outro, tá? Prontinho, pessoal. Chegando aqui embaixo, ó. Olha só, o meu deu no último ponto aqui, tá? Eu venho direto, sem nenhuma correntinha de separação. Eu venho direto, ó, dou laçada. E venho no próximo ponto aqui também. Do mesmo jeito que você terminar esse lado, você tem que iniciar do outro, tá? Então, venho aqui nesse próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, ponto alto, formando bloquinho de dois. Aqui, agora, eu vou seguir fazendo a mesma coisa que fizemos do outro lado. Uma correntinha. Pulo um ponto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto. E assim, vamos fazendo a mesma coisa, tá? Quando chegar aqui em cima, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, tá? Temos que formar aqui os três pontos baixos, certo? Bem no meio aqui. No ponto alto, ao lado da correntinha, né? Na correntinha e no outro próximo ponto, certo? Fazem aí a mesma coisa, tá, gente? E finalizar aqui com o ponto baixíssimo, que é do mesmo jeito que a gente iniciou aqui, certo? Prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final. Já finalizei com o ponto baixíssimo aqui nesse ponto. Agora, você vai arrematar o fio. Já venho aqui com esse outro fiozinho e dou o nó, que aí já fica os dois arrematados. Depois, só vou esconder e pingar um pinho de cola, gente. Olha só. Agora, vamos fazer a alça, tá? Onde vamos ligar aqui na golinha. Então, pessoal, com a linha Tex 295, que é a bela fashion que eu fiz, né? Mas eu falo a Tex que é mais fácil pra vocês saberem, gente, que pode ser com a linha Anne também, né? A linha Camila, tá? Camila Fashion. Aí, assim, eu fiz com sete carreiras aqui, aí eu achei que não deu tanta sustentação. Depende muito da pessoa, não sei, gente. Pra mim mesmo ficou grande, né? Então, eu fiz com cinco carreiras, já ficou melhor. Como essa linha aqui é a Tex maior, né? Então, eu vou fazer com quatro carreiras, certo? Então, aqui vamos pegar o fio, fazer ponto inicial. Pego aqui nesse primeiro ponto baixo. Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto. Venho no próximo ponto baixo, faço um ponto alto. E no próximo aqui, no terceiro ponto baixo, faço um ponto alto. Vamos virar. Subi três correntinhas, que vale como um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, faço ponto alto. No próximo ponto alto, faço ponto alto. Feito aqui duas carreiras, né? Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Aqui, vou fazer só mais uma carreira, tá? E já volto. Fazendo a mesma repetição. Então, pessoal, eu adiantei que esse outro lado, tá? Porque é a mesma coisa. Já costurei aqui, ó. Aí, você vai cortar o fio no tamanho que dá pra fazer a costura, fazer o arremate, tá? Você corta o fio, pega a agulha de tapeceiro. O outro, eu já uni com ponto baixo, né? Com agulha mesmo. Aí, com agulha de tapeceiro, é bem mais fácil. Você costura bem mais fácil, você pode costurar qualquer lado. Já unindo com ponto baixo, você tem que ver o lado certo pra ficar o lado avesso, né? Então, aqui, eu vou pular essa carreira aqui, ó. E dentro dessa carreira, a gente fez, né, dois pontos baixos. Então, é até esses três pontos baixos aqui que eu vou unir. Então, como eu tô desse lado aqui, ó. Aí, eu venho e conto um, dois, três. Então, eu vou começar nesse, aí vou costurando nesse e nesse, tá? Esse outro lado já é o contrário. Aí, você vai e começa nesse, aí eu costuro até aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, se quiser colocar o marcador pra facilitar, tá? Ó, um, dois, né? Vou pular esses dois aqui da primeira carreira. Vem aqui, um, dois, três. E vou costurando. Pera aí, gente, que eu tô falando da câmera. Passa mais uma vez aqui. Agora, eu pego o próximo ponto alto. Pegando sempre as duas alcinhas de cima, tá? E o próximo ponto baixo. Agora, o último ponto aqui na terceira correntinha e o terceiro ponto baixo. Aqui também eu vou passar duas vezes. Se você quiser voltar, passando costura, podem voltar. Eu vou voltar porque aqui eu passei duas vezes, tá, gente? Pra ficar bem firme. Então, é só você voltar, ó. Pegando os mesmos pontos. E pronto, ó. Aqui, agora, você vai fazer o seu arremate. Esconder entre os pontos, dividir no meio. E dar o nó. Então, é isso, gente. Aqui, agora, eu vou dividir no meio e dar o nozinho, tá? Aí, o outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, pessoal. Aqui, agora, vamos fazer o acabamento por toda a volta, tá? Aqui nessa parte, eu vou fazer pontos baixos. Aqui na parte do busto, né? Aqui em cima, aqui na alça. Eu vou fazer o acabamento de leque com ponto picô, certo? Já feito aqui o ponto inicial, você pode começar onde vocês quiserem. Vou começar aqui, ó. Nesse último pontinho aqui, ou seja, primeiro pontinho, né? Aqui, vou subir uma correntinha. Volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Vim no próximo ponto, faço ponto baixo. Aqui nessa parte, eu vou fazer assim. Em cada ponto, um ponto baixo. Pronto, pessoal. Chegando aqui nessa parte. Feito aqui ponto baixo sobre cada ponto. Agora, vamos fazer aqui, ó. Em cima, eu venho em cima desse ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui no espaço de uma correntinha, eu vou fazer o leque. Dois pontos altos. Vou fazer aqui duas correntinhas. Se vocês quiserem o picô maior, podem fazer três correntinhas, tá? Feito duas correntinhas, eu pego as duas laçadinhas aqui, ó. A de cima e a do lado. E faço ponto baixo, formando ponto picô. Dou laçada, volto aqui no mesmo espaço e faço dois pontos altos. Agora, venho no próximo espaço de uma correntinha e vou prender com ponto baixo. Dou laçada, aqui no próximo, faço novamente o leque com ponto picô. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pego essa laçadinha aqui de cima e a do ladinho aqui e faço ponto baixo, formando ponto picô. Dou a laçada, volto e faço dois pontos altos, formando o leque. Então, é esse ponto aqui que a gente vai fazer. No próximo aqui, faço ponto baixo. No próximo, o leque com ponto picô. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pego aqui as duas laçadinhas. E faço ponto baixo, formando ponto picô. Dou a laçada, faço mais dois pontos altos no mesmo espaço, formando o leque. No próximo, prendo com ponto baixo. No próximo, o leque com ponto picô. Assim, vamos repetindo, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Olha só, cheguei aqui. Aqui, vamos continuar fazendo os mesmos pontos, tá? Aqui, como o meu terminou com o leque, eu vou fazer... Eu vou prender um ponto baixo aqui, tá? Pra não repuxar muito ao fazer o leque aqui, ó. Mas, se o de vocês for terminado nesse ponto aqui com ponto baixo, você vem direto aqui e faz o leque com ponto picô, tá? Então, aqui eu vou prender, ó. Aqui temos uma correntinha, tá vendo? Aqui eu vou prender com ponto baixo. Dou a laçada. Aqui nesse primeiro ponto aqui da alça, eu faço o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pego aqui as duas laçadinhas. E prendo com ponto baixo. Dou a laçada, volto, faço mais dois pontos altos. No próximo ponto alto, prendo com ponto baixo. Então, aqui a gente vai continuar do mesmo jeito, gente. Dou a laçada, o próximo, faço o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. Pego as duas laçadinhas e faço ponto baixo formando ponto picô. Aqui você já sabe como faz. Aqui terminou com ponto baixo. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo ao lado, ó. Costurei no último aqui, então, venho nesse outro. Vou prender com ponto baixíssimo. Agora, vou virar assim, gente. Vê a forma mais confortável pra você. Pra não ter que arrematar o fio, eu venho aqui, ó. Vou caminhar em cada pontinho aqui, até chegar ao outro lado. Ó, com ponto baixíssimo, ó. Vê a forma melhor pra vocês aí, tá? Aqui o meu garrô, peraí, gente. Vocês vão puxando com ponto baixíssimo. Vem no próximo ponto aqui, ponto baixíssimo. E aqui, ó, nesse outro ponto aqui, ó. Agora, eu venho direto aqui. Aqui, como o meu terminou no último ponto com ponto baixo, já venho e prendo com ponto baixo aqui, ó, tá? Agora, dou laçada no próximo ponto, faço o leque, dois pontos altos. E o ponto picô, duas correntinhas, pego as duas assadinhas, faço ponto baixo formando o ponto picô. Dou laçada, volto aqui e faço mais dois pontos altos. Aqui, como eu peguei aqui por baixo, ó, vou pegar aqui, gente, passar... No velo aqui, ó, pra mim poder continuar. No próximo, eu venho e prendo com ponto baixo. E aqui, o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, pego as duas assadinhas, faço ponto baixo formando o picô. E mais dois pontos altos formando o leque. Então, aqui agora, olha só. Vamos continuar fazendo aqui, do mesmo jeito que você fez aqui, você vai iniciar desse outro lado também, tá? Pronto, pessoal, fui fazendo aqui a mesma coisa que fizemos aqui desse lado, tá? É, faltando um quadradinho aqui, ó, um espaço de uma correntinha. Aqui, vamos unir de uma forma diferente pra dar mais uma fechada, tá? E depois, vamos unir dois leques no outro pra fechar mais ainda o decote, certo? Se você quiser deixar mais aberto, não tem problema, tá? Prendi aqui com ponto baixo. Aqui, vou fazer dois pontos altos. Dou laçada, sem nenhuma correntinha de separação. E eu venho aqui nesse próximo espaço aqui do outro lado, de uma correntinha, e faço dois pontos altos. Então, aqui... Vamos iniciar dessa forma, tá? Fechando um pouco mais o decote. Aqui no próximo, vou prender com ponto baixo. Dou a laçada aqui no próximo espaço, vou fazer dois pontos altos. Já vou unir com o outro lado, tá? Você vai fazer dois pontos altos, vai virar assim. Pega o próximo leque aqui. Pega aqui, ó. Dentro do ponto picô, você vai prender com ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui. E faço dois pontos altos, terminando o leque. Vem no próximo espacinho aqui, vou prender com ponto baixo. Dou a laçada aqui no próximo, faço dois pontos altos. Vou prender mais um, tá? Fechar mais aqui o decote. Vem aqui dentro do ponto picô do próximo leque e prendo com ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui e termino o leque fazendo dois pontos altos. Aqui agora eu vou terminar, ó. Vem no próximo, prendo com ponto baixo. No próximo, faço o leque com ponto picô. Fechou, tá? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês como é que fechou. Ó, tá? Aqui agora eu só vou terminar de fazer o acabamento. Do mesmo jeito que fizemos esse lado. Você vai fazer tudo igual esse outro lado. Aqui chegando aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Vai caminhar com ponto baixíssimo e seguir fazendo o acabamento aqui do outro lado. Chegando aqui, eu volto com vocês, só que vamos seguir fazendo ponto baixo, tá? É, chegando aqui, você vai seguir fazendo ponto baixo. Chegando aqui, gente, eu volto com vocês, tá? Que aqui você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Pronto, pessoal, olha só. Cheguei aqui, ó. Em cima desse segundo ponto alto, eu prendi aqui com ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo, ó, um ponto baixo em cada ponto alto. Vem aqui nesse próximo aqui, ó. Prendo com ponto baixo e vou fazendo ponto baixo em cada ponto. Quando chegar aqui na viradinha, eu volto. Pronto, pessoal. Chegando aqui nesse último ponto, eu vou fazer dois pontos baixos em cima aqui, ó. Pra fazer a viradinha. E agora eu vou seguir fazendo dois pontos dentro de cada ponto. Dois pontos baixos dentro de cada ponto alto. Aqui é um meio ponto alto, eu faço um ponto baixo, tá? Aqui temos essas quatro correntinhas que vai com ponto alto duplo, né? Então, eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois. Vou fazer três pontos baixos, tá, gente? Aqui, dentro do meio ponto alto, faço um ponto baixo. Vou fazer quatro mesmo, gente. Vai de cada ponto, tá? Fiz quatro pontos baixos. Aqui no meio ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui dentro de cada ponto alto, dois pontos baixos. Aqui são as duas carreiras que eu fiz de meio ponto altos. Então, eu venho aqui, ó. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui em cima dessa segunda correntinha, né? Que vai com meio ponto alto. Vou fazer a mesma coisa. Dois pontos baixos pra fazer a viradinha, tá? E agora, vou seguir fazendo em cada ponto... Um ponto baixo. Se vocês quiserem fazer ponto picô também aqui, tá? Na primeira versão, eu fiz pontos baixos. Eu tava fazendo três pontos baixos no quarto ponto picô. Três pontos baixos no quarto ponto picô. Só que essa aqui eu vou fazer mais simples. Fazer pontos baixos mesmo, tá? Todas de pontos baixos mesmo. Aí, se vocês quiserem fazer ponto picô, podem tá fazendo. Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto, meio ponto alto, né? Aqui na viradinha, você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Tudo... Aqui a gente fez o outro laço, eu ia seguir fazendo esse outro lado, tá? E vai finalizar aqui nesse primeiro ponto que a gente fez com ponto baixíssimo. Pronto, pessoal. Eu terminei o acabamento e eu estava aplicando o bojo. Eu não iria nem mostrar pra vocês, tá? Como eu tô aplicando. Só vou começar aqui com vocês, porque eu já ensinei várias vezes aqui no canal como colocar bojo. E tem vários vídeos também aqui na plataforma, né? Então, aqui como é um bojo, ele tem uma forma um pouco menor, tá? Dependendo da marca que você tá usando, talvez não... Não acontece igual o meu. Esse é um pouquinho menor, é um M, só que é um pouquinho menor. Aí, por isso, além do fio que eu estou usando um pouquinho maior... É... Aí vai ficar uma carreira aqui, ó. Sobrando, além dessas duas carreiras de acabamento, tá? Então, eu fui costurando aqui, ó. Costurando nessa penúltima carreira aqui dessa carreira de pontos altos, fora o acabamento. Fui costurando, ó. E aqui eu pulei um ponto e fui costurando, ó. Tá? Então, aqui, gente, vocês vão furar por toda a volta do bojo e fazer um caseado em volta do bojo. Eu sempre faço assim, três pontos nos três cantinhos. E nos outros furinhos eu vou fazendo dois pontos baixos, tá? Aí eu faço três pontos somente nos três cantinhos. Então, só vou começar aqui com vocês. É... Eu estava aplicando aqui e falei... Aí eu resolvi, tá? Mostrar pra vocês. Fulha, né? De tapeceiro. Aí você vai colocar um tamanho que dá pra costurar em volta todo do bojo. Aí, pra facilitar, vocês podem tá... Colocando alfinetes, né? Marcando alfinetes certinho. Aí eu vou deixar sem alfinetes mesmo. Aí eu sempre começo desse lado aqui. Aí, como eu falei pra vocês, eu vou deixar uma carreira sobrando, que é pra dar certo no tamanho do bojo. Aí eu começo assim, ó. Pegando aqui. Um pouco mais pra baixo aqui pra... Quando eu der o nozinho, ele ficar bem escondido. Deixa o fio aqui pra depois fazer o arremate, né? E começa aqui nesse ponto aqui, ó. Terceiro ponto baixo do canto. Aí é assim, gente. Cada um costura na forma que tem costume, tá? Eu faço assim. De cima pra baixo, eu não pulo nenhum ponto, tá? Ó, vou passar pra baixo. Aí eu pego aqui mais ou menos a direção, deixando sempre o bojo... Linha reta pra não ficar torto, tá? E eu pego aqui em cima dessa... Dessa alcinha assim do ponto, ó. Pego mais ou menos uns três pontinhos, assim. Aqui você vê que eu tô pulando um ponto. Eu não tô olhando a direção... Quantos pontos eu tô pulando toda vez que eu passo a agulha, tá? Só venho na direção mais ou menos reta aqui pra não ficar assim e nem repuxado, tá? Ó, como eu falei pra vocês, agora eu passei de baixo pra cima. De cima pra baixo, eu não pulo nenhum ponto, eu venho no próximo. É assim que eu vou fazendo. Ó, já pego os próximos aqui em cima do ponto. Uma forma que não passe o outro lado, ó. Aí já pego aqui mais ou menos a direção e passo pra cima, ó. Pego o próximo. Vou fazendo a mesma coisa. Pego aqui mais ou menos umas três alcinhas de dois pontos e vou costurando. Aí, como eu falei pra vocês, eu ia só começar, tá? Mostrar aqui como eu faço. Ó. Pego umas três alcinhas, mais ou menos na direção, passo pra cima. E assim eu vou costurando. Procurar, gente, aqui em cima, ó. Procurar, é, costurar esses três pontos nesse leque aqui, ó, tá vendo? Do meio, procura costurar assim, tá? Pegando esses três pontos aqui, é, na forma que fique na direção aqui do meio, pra não ficar o bojo torto, tá? Olha só como eu ficou. Certo? Então, vou terminar de aplicar o bojo e já volto pra gente finalizar o cropped fazendo aqui o cordãozinho. Pronto, pessoal. Já passei aqui, ó. Agora, esse fiozinho que eu deixei aqui, eu amarro com o outro. Aí, esse fio eu vou esconder por dentro do ponto. Aqui, ó, que vai ficar bem escondidinho. Ó, tô pegando bem dentro do ponto, igual tá o outro lado aqui, ó, tá vendo? Pego aqui os dois fios. Aí, eu venho com o pinguinho de cola, pingo aqui e corto o excesso, que vai ficar bem coladinho aqui por dentro dos pontos, tá? Se você quiser esconder mais, pode esconder. Esse aqui também eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar pra cá e cortar o excesso, dar um pinguinho de cola. Agora, vamos fazer o cordão aqui, tá? De amarrar, vou fazer um cordão simples. Pra fazer o cordão, eu vou usar a agulha número três, tá? Que eu vou fazer no fio duplo. Peguei aqui no fio duplo. Pra quem não sabe, gente, fio duplo, você pega um fio que fica por dentro do novelo e o outro por fora, tá? Aí, pega as duas pontas e faz o ponto inicial. Vai fazendo aqui um cordão de correntinhas. Não precisa fazer muito grande, que vai, excede bastante, né? E aqui, a largura não é muita, então, não precisa fazer muito grande, tá? Vou fazer aqui o cordão e já volto. Prontinho, pessoal, já fiz aqui o cordão, cortei o fio, vou puxar aqui agora essas duas últimas correntinhas que formam o nó, tá? Cortar o excesso. E agora, aqui agora, vamos passar. Gente, já ficou um metro e vinte, mais ou menos, tá? O cordão. Passar aqui na primeira carreira. Passa o outro lado. Você vai deixar as duas pontas iguais, deixar o cropped certo. Deixar as duas pontas do mesmo tamanho. Eu vou pular aqui essas duas carreirinhas e essa carreira também de meio ponto alto. Vou passar aqui nesse ponto maior. Podem passar do jeito de vocês, tá? Passo aqui na mesma direção. Essa mesma ponta. Passo aqui o outro lado. Vou pular aqui essa carreira de meio ponto alto. E essa carreira de ponto alto. Pego o outro. Faço a mesma coisa. E agora, eu vou passar no último, ó. Aqui é apertado, mas... Dá pra passar. Eu vou passar aqui, gente. Só você abrir bem o ponto aqui, tá? Aqui é meio ponto alto, ele é mais apertadinho. Mas vai enlarguecendo, tá? Pronto. Aí, você vai fazer a mesma coisa com o outro. E pronto. Ficando assim. Aqui, agora, você vai dar o lacinho. E é isso, pessoal. Nosso cropped está finalizado. Vou mostrar pra vocês aqui, pronto. Aqui, que é a minha etiqueta. Lumos etiquetas. Com a cor combinando, né? É uma cor meio rosê, ó. Tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.